Fala povo que tem nome de rua! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Teu nome é bonito pra virar uma rua aí? O nome é bonito e aí vira um nome de rua porque é um nome bonito? Ou ele é bonito porque ele virou nome de rua? Ou ele não é bonito de jeito nenhum? Quem que escolhe o nome das ruas? Agora vocês vão ver, nas próximas aulas a gente já tem falado de algumas... Falar ruas é sacanagem, né? Mas a gente já tem falado de alguns nomes aí que estão na rua da tua cidade. Nós estamos tentando entender esse período aí da história do Brasil que chama Primeira República. Com certeza na tua cidade aí tem uma rua que chama Marechal Deodoro, tem uma rua que chama Floriano Peixoto, tem uma rua que chama Prudente Moraes, tem uma rua que chama Campo Salles, tem uma rua que chama Rodrigues Alves. Hoje em dia até tem rua que chama Pedro II, tem rua que chama Getúlio Vargas, 15 de novembro. Aí ó, os nossos símbolos estão aí, são construídos aí nessa memória oficial pra gente não esquecer. Hoje a gente vai falar da aula 31 de História do Brasil, Ascensão e Consolidação da Oligarquia. Você vai entender o que é a Oligarquia e como que tá esses primeiros passos aí da República, do período republicano no Brasil. Tô usando aqui o termo, ó, Primeira República, como no material aí. Já falei pra vocês por que que é melhor usar a Primeira República. Você pode até analisar ali outros nomes, República Velha, República Café com Leite, República Oligárquica, né? Aquele comecinho é conhecido como República da Espada, o governo do Deodoro e do Floriano. Mas quando você fala Primeira República, você tá meio que deixando aberto que tem coisa ruim, tem coisa boa. Foi a nossa Primeira República, tá? Não embute outro nome não nas respostas aí. Vai de Primeira República que fica melhor. Se for uma coisa muito específica, aí nós vamos aula a aula, passo a passo, mostrando qual nome que dá pra usar em qual momento. Tá certo? Bom, eu não vou fazer uma retomada longa aqui, porque a gente tá vindo de uma sequência em que a República foi proclamada em 1889, governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891 uma Constituição, a Primeira Constituição Republicana, um governo eleito indiretamente, presidente Marechal Deodoro da Fonseca, vice-floriano, no mesmo ano, no finalzinho do ano, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia, tem uma revolta da armada, o Floriano assume, tem a questão da legalidade, é ele, não é, tem que chamar a eleição, ele fica até o final como Marechal de Ferro e vai até 1894. Quando terminou essa aula, passada, né, a 30, eu falei pra vocês que depois dessa instabilidade da República da Espada, treta, segunda revolta da armada, revolução federalista, agora vai dar uma calmada um pouco no jogo, tudo bem que hoje a gente vai falar de canudos, né, mas assim, a disputa, o jogo vem pro campo político, e no campo político, as oligarquias vão se dar melhor nessa disputa, tá bom? O objetivo hoje com vocês aqui é reconhecer a orientação econômica do modelo agroexportador, que é adotado pela República, afinal de contas são os cafeicultores que vão tocar o processo, identificar a distância que existe, cara, uma distância, um abismo, entre a estrutura institucional da República e o povo pobre, a gente vai olhar esse abismo, né, e analisar também a conjuntura social lá de canudos, né, fazer uma análise muito boa de lá, e compreender os significados, o que significa canudos, por que canudos é tão importante assim, o que canudos tem pra nos dizer, tá bom? Pra isso são três passos aqui, eu vou falar de forma breve do governo prudente de Moraes, quem ele é, o que ele representa, pá, depois a gente fala da República dos Pobres e a Guerra de Canudos, e aí a gente finaliza fazendo aí uma análise dos significados de canudos e como que isso representa a consolidação das oligarquias. Tudo bem? Vamos pro primeiro passo nosso, então. Vamos falar desse senhor aí, ó, prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele se chamava prudente mesmo, tá, o primeiro nome. Normalmente o presidente aqui é conhecido pelo último nome, né, ou os dois últimos nomes, no caso dele é prudente mesmo. A mídia, na época, os jornais faziam bastante, muitos trocadilhos com esse nome dele, brincavam muito, porque realmente ele foi um cara prudente, ele foi um cara contido, vocês vão ver aqui. O prudente é o seguinte, galera, ele... deixa eu apresentar ele brevemente pra vocês. O primeiro ponto importante, pensando em vestibular, no tempo reduzido que a gente tem pra analisar, é o seguinte, ele é o primeiro civil. Fez uma república, foi um golpe, os militares fizeram, os militares governaram a princípio, uma república da espada, ele é o primeiro presidente civil da parada, isso é muito importante. Apesar de não ter tido pompa nenhuma, né, assim, o Laurentino Gomes, aqui no finalzinho do livro dele, em 1889, ele faz uma análise da chegada dele no Rio, como é que foi, não teve festa, ele foi uns dias antes lá com a família. a eleição era feita assim, a eleição era no dia 15 de março, e a posse acontecia no 15 de novembro. Chegou no Rio, ninguém foi receber ele lá, na estação de trem, foi pro hotel, ninguém recebeu, até lá na audiência, que ele quis marcar lá, um encontro com o Floriano Peixoto, o Floriano falou que tava ocupado, ele foi com um carro emprestado, pro Palácio do Governo lá, depois pegou carona com o embaixador americano, cara, nem festa, nem nada, assim. Tem uma cena muito legal aqui, no livro do Laurentino Gomes, que ele conta essa história, né, o Laurentino até gosta de comparar o Prudente de Moraes com um presidente norte-americano, aliás, a nossa república, principalmente os cafeicultores e os republicanos de São Paulo, gostavam muito desse modelo norte-americano. E o Laurentino Gomes fala que o Prudente de Moraes foi o nosso Lincoln, que existiam muitas semelhanças, né, na idade, na personalidade, várias coisas. E vão ter que lidar com uma guerra civil também. O Lincoln tem a guerra de secessão, o Prudente de Moraes tem a guerra de Canudos. O Prudente foi eleito com 52 anos. Uma coisa comum aos presidentes desse período aí, ele era advogado, formado na Faculdade de Direito de São Paulo, de São Paulo, do tal do Partido Republicano. Ele era de Itu, em São Paulo, não era de uma família necessariamente rica, mas depois foi indo ali para o meio da elite do café, né. O que importa é que ele vai fazer uma carreira política nesse Partido Republicano Paulista e ele tá junto, ele tá representando ali os cafeicultores de São Paulo. E depois ele mesmo se torna um desses cafeicultores, né. Oligarquia, gente, é o governo de poucos, tá. Toda vez que eu falar oligarquia aqui, eu tô falando de poucos que governam. Então, assim, é um governo restrito a poucas pessoas. É tipo assim, a elite que tá governando, entendeu. Então, quando eu falar oligarquia de São Paulo, eu tô falando da elite, cafeicultora, proprietária de terra de São Paulo. Não sei se vocês vão lembrar, na outra aula eu falei pra vocês que tinha alguns projetos em pauta, né. Tinha o projeto jacobino, tinha o projeto positivista e tinha o projeto liberal. Lembra que eu falei, ó, presta atenção, porque é esse que vai ganhar? O Prudente de Moraes, ele é desse grupo. É do Partido Republicano, de São Paulo, né, de Itu, cafeicultores, proprietários de terra. Eles vão tocar o projeto deles agora, né. Eles têm um projeto pra ser tocado nesses diferentes projetos e vocês vão perceber que é um projeto agroexportador que vai beneficiar essa elite. É mais ou menos aquele negócio que eu sempre falo pra vocês. Tem um Estado, beleza. Eles fizeram uma república, tem um Estado organizado, institucionalizado e tal. De quem é o Estado? O Estado agora é dos cafeicultores. Eles vão governar de acordo com o projeto de Brasil que eles têm na cabeça. Uma coisa que a gente pode pensar do governo Prudente de Moraes é que o governo dele funciona como se fosse uma ponte, uma espécie de governo de transição. Porque, assim, feita a república, é muita crise, tiro, porrada e bomba. Militares. E aí agora vai entrar as oligarquias, né. Oligarquia paulista principalmente. Então o Prudente é o cara dessa transição. Ele pega o governo bastão ali na mão do Floriano, o Marechal de Ferro, e entrega pro Campos Salles. Então é um governo importante. É um governo que tá aí fazendo o meio do caminho. Não significa que ele não tem oposição. O Prudente de Moraes vai enfrentar a oposição dos militares, né, dos setores florianistas, os jacobinos, tem uma galera mais radical que tá contra ele. Ele enfrenta a oposição do seu vice, por exemplo, que era um cara que era traíra pra caramba e tentou armar pra ele, inclusive um atentado contra a vida dele, que era o... o... Manuel Fausti... Manuel Vitorino. Manuel Vitorino era o vice. Vice traíra no Brasil é mato, gente. Ó, aqui até dois mil e... Só pra iragem, tá? E ele tem também... Ah, no governo dele que termina aquela revolução federalista lá no sul, né? Tá? O Marechal Floriano senta o porrite na galera, mas você tem focos de resistência. O Prudente de Moraes é um cara que vai prudente na situação e faz acordo com a galera do sul, dá anistia pra galera lá e fica tudo certo. Então a revolta, a revolução federalista termina na mão dele. A gente fala revolução porque é como eles tratam esse episódio lá e como ficou conhecido, tá bom? O que que ele tá tocando então? Resumindo aqui, um projeto agro, agroexportador. O café é voltado pro mercado externo. Eles vão usar agora a máquina, o Estado, pra poder atender os interesses dessa elite e o Brasil que eles têm na cabeça, né? No campo político, vamos colocar assim que o governo dele, beleza, ele consegue fazer essa transição, ele cumpre o papel dele. No campo da economia, vai ter uma crise. É uma crise econômica que tá vindo desde o começo lá da república, aliás, desde a guerra do Paraguai, pra falar a verdade, né? Dívida externa, déficit, tá um caos na economia. O Rui Barbosa tentou lá fazer o ensilhamento, não deu certo, mas o Prudente não vai conseguir resolver isso. Só o próximo presidente vai conseguir fazer um plano econômico aí e depois vocês me falam se vocês vão gostar ou não. E a sede do governo é no Rio de Janeiro, né? A cena tá ali, ele consegue um governo de estabilização da política. Então é um governo pleno, assim, do ponto de vista político. Tem o episódio de Canudos que a gente vai falar separado aqui. Eu vou saber de indicar pra vocês, vocês que gostam muito de podcast, né? Geração de vocês. Cara, tem um podcast que é sensacional, sensacional. Se você puder perder, é que tem episódios de 15 minutos, tem episódio de 20, tem episódio de uma hora e meia, né? Mas enfim, você gosta de história, tá curtindo o rolê? Tem um episódio desse cara aqui, do Rodrigo Viseu. Ele fez um podcast pra Folha, em parceria com a Folha. Tá no ar, é só clicar aí que você acha. Chama O Presidente da Semana. Cara, e ele faz um papo muito legal do Marechal Deodoro da Fonseca até o Jair Messias Bolsonaro. E para todos esses papos, para todos os podcasts, é muito bem editado, muito bem escrito. Ó, vale a pena. Estou falando para vocês que é legal, porque é legal mesmo. Escuta um aí de um desses presidentes aqui que você vai gostar. Para todo o papo que ele faz, ele convida um historiador. Então, por exemplo, ali, para o Marechal Deodoro e para o Floriano, ele convidou José Murilo de Carvalho para abrir e começar a falar, cara. Ó, que peso. Aí depois, para o Prudente de Moraes, foi o Laurentino Gomes, depois tem a Lília Schwarz, depois tem o Boris Fausto. Cara, ele fala assim com os tops, sabe? Muito legal, vale bastante a pena. E aí ele lançou um livro. E aí, cara, eu estou degustando aqui, eu estou lendo, eu já ouvi o podcast todo, né? Eu estou lendo o livro conforme eu vou dando as aulas para vocês aqui. Comprei recentemente, lançou há pouco tempo. Ah, estou fazendo propaganda, Rodrigo e Zil, mas vale a pena, muito legal o livro dele também. O prefácio quem faz aqui inclusive é a Lília Schwarz. Estou vendendo livro para caramba da Lília Schwarz também, né? É que ela tem trânsito nas editoras aí e vai bem. Hum, vamos lá então, passar desse primeiro ponto aí, vamos para o mais importante, o mais pesado aqui é o de Canudos. Cara, Canudos é o seguinte, é, olha aqui, a República, os pobres e a Guerra de Canudos. Como é que fica o povo na coisa do povo? Porque a República é a coisa do povo, né? A coisa pública. Como é que está o povo nessa situação então? A República, é interessante porque quando ela é proclamada, ela não tem necessariamente ali um ideal muito profundo republicano, só que a gente não pode negar que ela gera algumas expectativas. Mudou o governo, puseram a família real para correr. Vão ter grupos aí que vão tentar buscar inclusão, buscar cidadania, movimentos sociais vão começar a se organizar, a República ela abre caminho também para reivindicações sociais, né? Reivindicações contra a miséria, reivindicações contra a opressão, por exemplo. E Canudos é um, Canudos, né? É um desses exemplos aí. Cara, Canudos é o seguinte, se você quiser anotar isso, você anota, ó. Canudos é uma tragédia, Canudos é uma tragédia, Canudos é triste, Canudos é uma vergonha, uma vergonha para a República, uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para as Forças Armadas, vai pondo aí na conta das Forças Armadas, vamos fazer a conta no final desse curso aí, a gente faz um saldo, você me fala o que você acha. Canudos, cara, é um episódio bizarro da nossa história, lindo e triste ao mesmo tempo. Vamos lá, deixa eu dar a cena para vocês. 1896, final do século XIX, virada para o século XX. Cara, Nordeste, pensa no Nordeste do final do século XIX, e principalmente nos últimos 20 anos aí, nas duas últimas décadas do século XIX, cara, secas, terríveis no Nordeste. Você tem seres humanos lá, subnutridos, a galera morrendo de fome, a galera comendo barro. Cara, o Nordeste é triste, pobre, miserável, faminto, marginalizado, abandonado, não só o Nordeste, você tem bolsões assim no Brasil inteiro, mas lá a coisa está feia. Você tem o sertanejo ali, um tipo de vida sofrida, cara, assista o capítulo do Darcy Ribeiro, do sertanejo, que ele vai falar o que é o sertanejo, não é o Gustavo Lima, vai ver lá o sertanejo do Darcy Ribeiro. Uma galera que é explorada pela concentração de terra horrorosa que tem na região, herança da colonização, o problema de terra é muito bizarro lá, a desigualdade é muito grande, a violência é muito grande, uma massa de gente famosa, faminta, pessoas subnutridas.